Essa mulher que tem medo de mostrar o rosto, diz que o médium usou instrumentos cirúrgicos para operar a mãe dela. Tinha sim corte. Ele deu três cortes pequenos na cabeça da minha mãe e risco nas pernas. Tinha uma faca, faca tipo bisturi, tinha tesoura, tinha agulha, tinha tudo de cirurgia, tinha lá. Tinha uma mesinha de nox, tinha maca. É uma sala de cirurgia, bem dizer assim, mas com muita gente. A mulher estranhou a falta de cuidado e de higiene na cirurgia da mãe. Eu não estou acusando ele que matou minha mãe, no caso, mas teve uma ajuda. Mas assim, eu achei estranho o estilo de cirurgia que ele faz. Porque com agulha que enfia em várias pessoas, a faca estava suja de sangue, curta a cabeça da minha mãe, se a pessoa tiver uma doença, pode pegar, né? Antônio Miguel Rodrigues, de 55 anos, além de médium, é pecuarista. Há quatro anos, ele passou a atender no interior da Bahia e lá está sendo acusado de duas mortes e de um caso de lesão corporal grave. Os óbitos ocorreram no fim do ano passado. Agora, uma nova denúncia surgiu envolvendo a morte de Raimunda Matos, de 52 anos, em Aparecida. Ele chamou bastante atenção quando eu mantive contato com a Polícia Civil do Estado da Bahia e o delegado responsável pelo caso me disse que lá, as informações que ele teve no local, do fato, é que ele realmente realiza cirurgias usando bisturi, fazendo cortes nas pessoas. A filha do médium, que também é vice-presidente da casa onde são feitos os atendimentos, foi ouvida no 2º Distrito Policial de Aparecida. Acompanhada de dois advogados, ela negou que o pai faça cirurgias espirituais com cortes. Não existe corte nas cirurgias, as cirurgias são espirituais. Raimunda procurou o médium em agosto de 2015 para tratar de um problema na vesícula. Duas semanas depois, Raimunda voltou ao centro para uma nova consulta. Lá dentro, ela teve uma parada cardíaca e morreu. O laudo da morte diz que ela teve um problema cardíaco e aponta que ela era hipertensa. O filho ontem, ao ser ouvido aqui na delegacia, ele afirma que quando chegou no local, acionado pelo SAMU, pessoas que estavam lá teriam dito que ela, após a ingestão de um chá, teria passado mal e aí sim teria ido a óbito. A filha do médium nega que o lugar oferecesse chá e qualquer tipo de medicamento. Apenas uma água benzida seria oferecida aos pacientes. Ela alega ainda que o lugar era mantido com dinheiro de doações e que o pai está à disposição para esclarecer tudo para a polícia. Meu pai é inocente, está à disposição da justiça a qualquer momento, nem mesmo intimado ele foi ainda. O centro não é reconhecido pela Federação Espírita de Goiás. Eu entendo que a Federação Espírita certamente vai buscar agregar aos seus associados, ao seu grupo, alguém que a procura formalmente, vai lá e filia. São Antônio é um homem muito simples, nunca teve essa preocupação de ir lá se filiar. O advogado diz que a morte de Raimunda foi uma fatalidade e ressalta que Antônio não fazia cortes em cirurgias espirituais, mas admite que houve o uso de uma seringa numa pessoa na Bahia. Ele usou uma agulha dessa que é usada para insulina. É uma agulha bem pequenininha e essa era para remover um líquido da barriga dessa senhora. Foi só isso que ele fez. A delegada vai ouvir outras testemunhas e o próprio médium nos próximos dias. Se for preciso, pode ser pedida também a exumação do corpo. Ele teve, ele contribuiu para a morte dessas pessoas, ele agiu com negligência, com imperícia, com imprudência, ou agiu de maneira dolosa. É isso que a Polícia Civil quer realmente descobrir.